O Judiciário Amapaense, em cumprimento à meta nacional nº 3 para 2016, estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça e aprovada no Encontro Nacional do Poder Judiciário, regulamentou a Resolução 1052 de 2016, que cria os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania em todas as comarcas de Justiça do Amapá, localizadas no interior do Estado. Dessa forma, o cidadão tem um novo espaço para tratamento de conflitos, sejam eles em modalidade processual ou pré-processual. Esse é um novo acesso ao Judiciário, entregando uma Justiça mais eficiente, celeri e de fácil acesso a todo o jurisdicionado. Com a conciliação ou mediação entre as partes, com liberdade de diálogo, é realizado um novo marco no paradigma da Justiça amapaense. Justiça do Amapá, cada vez mais perto do cidadão.